Oi! Tudo bem? Tudo bem? Tudo bem? Tudo bem? Tudo bem? Tudo bem com você? Tudo bem com você? Tudo bem? Tudo bem? Tudo bem? Tudo bem? Se inscreve que a gente logo vai chegar aos 20 mil inscritos. Nossa, isso é muito gente, meu Deus. Deixa o like e comenta. Eu tô muito feliz com vocês comentando ultimamente, deixando o like e se inscrevendo. Muito, muito, muito obrigado a todos, de verdade. Quem quiser doar pra minha vaquinha pra comprar o nosso microfone, o link tá na descrição. Pra quem não sabe, é o Blue Yeti. É um microfone maravilhoso. Ele tem modo bem daura também, pra quem gosta e tudo bem. Nossa, eu vou poder fazer tanto vídeo que vocês querem com isso. Ok? Eu vou cortar minhas unhas. Fazer as minhas unhas. Eu só corto. Eu não passo nada. Às vezes o Gabriel pinta de preto. Faz uns negócios que eu peço. Mas hoje eu vou passar isso aqui. Base. Acho que é base. Eu nunca passo, mas... É mais pro vídeo, pra vocês. Me desculpem essa claridade, gente. O meu quarto é um quadrado exato. Então, qualquer lugar que eu vá gravar do meu quarto, a luz vai tá forte e assim, vai refletindo. Então, todos os quatro cantos deles são iguais. Então, eu não posso fazer nada. Bom, vamos começar. Vamos começar com o dedo. Vamos começar. Vamos começar com o dedo. Esqueci de trazer a Lígia, mas tudo bem. Quem acha nojento, só escuta, não assiste. Dá um medo de vir no olho, mesmo que eu esteja de óculos até o momento. Opa, tinha esquecido dessa. Eu não vou poder fazer tapping por um tempinho. As minhas unhas não são fortes, elas são fracas. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Agora, vamos pintar, passar o esmalte. Ai, eu devia ter feito o tepinho antes. Nem dá pra fazer direito. Enfim. É o atalho cheiro. Vamos lá. 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 Ainda bem que transparente porque eu não sei pintar. Vamos lá. 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 Que legal. Eu lembro que quando eu era criança eu queria pintar sempre. Eu era criança que eu queria pintar sempre. Vou pintar com essa aqui. Pinta, pinta, pinta. Pinta, 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 pinta. Da próxima vez eu gravo com a câmera de trás. Vixe, peguei muito. Olha só. Vou tirar tudo. E agora a última. 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 Compartilha. E um beijo. Até sábado. E agora a última. 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 E agora a última.